Olá, olá! O meu nome é Bárbara Cardoso, sou autora do blog Arco-Iris na Cozinha e também sou agente bimbi. Durante o mês de agosto temos episódios diários, uma receita nova todos os dias, para te ajudar a tirar o maior partido da tua bimbi e a poupar com ela. Ontem fizemos nuggets de frango, sem corantes, sem conservantes, com muito poucos ingredientes e ficam deliciosos. Vais encontrar a receita albuche aqui em cima. Hoje vamos preparar uma refrescante tisana de chá verde, limão e hortelã. E para começar esta receita, vamos começar pelo chá. Vamos fazer o chá verde. Só descobri quando tive a bimbi que cada chá tem a sua temperatura certa de confecção. Até então eu forvia a água, atirava a saqueta lá para dentro e para mim era tudo a 100 graus. Mas cada chá tem uma temperatura ideal que nos permite conservar as propriedades e trazer o melhor do chá até nós. Para fazer o chá, vamos arrastar para a prateleira dos eletrodomésticos, vamos procurar o modo chaleira e vamos aquecer a água a 80 graus. E eu vou colocar cerca de meio litro de água. Coloco a tampa e é só rodar o botão. E a bimbi vai aquecer a água até aos 80 graus e eu não preciso de definir quanto tempo é preciso até atingir os 80 graus. É ela que vai tratar de tudo. Quando a bimbi termina de aquecer, faz este sã. É só carregarmos para desligar. E agora que já temos a água a 80 graus, vou adicionar uma saqueta de chá verde e vou deixar repousar durante 2 a 4 minutos. Deixei o chá verde repousar durante 4 minutos para ficar um sabor mais intenso. E agora vou transferir para este jarro, que é onde vou servir para prepararmos outra coisa que vem a seguir. Sequei o copo com um bocadinho de papel absorvente. Sequei o copo com papel absorvente. E agora vou colocar 3 cascas de limão. Tirem-nas o mais fininhas possíveis, não queremos apanhar a parte branca. É ela que pode amargar as nossas sobremesas, as nossas vidas e tudo mais. Não queremos nada disso. Por isso, 3 casquinhas cá para dentro. E tenho aqui 25 gramas de açúcar. Coloco a tampa. E vamos pulverizar durante 5 segundos. E vamos obter um açúcar aromatizado com limão super saboroso. E o que nós fizemos foi libertar os sucos, libertar os óleos essenciais do limão. Agora vamos voltar a colocar o chá. Tenho aqui cerca de meio quilo de cubo de gelo. O sumo do limão ao qual tiramos a raspa. Umas folhinhas de hortelã. E a restante água que colocamos à pouco. Agora é só tapar e misturar tudo. E está pronta a nossa tisana de chá verde, limão e hortelã. Podem deixá-la assim ou podem coar. É a gosto. Eu prefiro sempre coar. Então tenho aqui um coador no gelo. E é só virar e coar a nossa tisana. Os raiquinhos de hortelã podem colocar na tisana. Para aromatizar. E aqui temos um litro e meio de tisana de chá verde, limão e hortelã. Agora é só colocar uma a duas horas no frigorífico e está pronto para consumir. Claro que eu utilizei 25 gramas de açúcar, mas se vocês quiserem mais ou menos doce, podem sempre ajustar a quantidade. E agora vamos a contas. Um litro e meio de tisana de chá verde e limão custa 1,49€. Fizemos o mesmo litro e meio em casa com 44 cêntimos. O que nos traz uma poupança de 1,05€ que vai diretamente para o nosso milheiro. Espero muito que tenham gostado desta receita. Não se esqueçam de experimentar em casa e marcar nas redes sociais para eu ver também. Não se esqueças de subscrever aqui embaixo no canal. É gratuito e dessa forma não vais perder pitada. Porque durante o mês de Agosto temos um vídeo novo todos os dias. Cá te espero amanhã.